Música Olá pessoal, hoje vamos apresentar a vocês um amigo muito engraçado. Curiosos? Vamos lá, o nome dele é Peixe Palhaço. Música Também chamado de anfitrião, o Peixe Palhaço passa o tempo todo perto da Anêmona, sua amiga e protetora. Música Nos tentáculos dela, ele aproveita para descansar e se esconder dos perigos. A Anêmona tem um veneno poderoso que paralisa os peixes. Ah, mas não se preocupem não, esse veneno aí não afeta nada o Peixe Palhaço, pois ele possui um muco que recobre o seu corpo, inibindo a ativação da secreção venenosa sobre ele. Música Vocês acreditam que às vezes o espertinho chega a roubar alimento da boca de sua própria protetora? Ah, espertinho mesmo, mas é verdade sim. Mas em outras ocasiões, olha, ele é tão bonzinho que traz comida para ela, sempre colocando em um lugar onde ela possa alcançar. Assim os dois formam uma bela parceria. Ah, olha, olha, olha só que curioso. Existem várias espécies de Peixe Palhaço. Eles são pequenos, medem cerca de 5 centímetros e chegam a pesar no máximo 150 gramas. Habitam as águas tropicais e subtropicais, principalmente os recifes de corais do Indo-Pacífico. Podem ser encontrados também em menor quantidade lá no Caribe e no Mar Vermelho. Ah, e na época de lua cheia e geralmente pela manhã, a pequena família de Peixe Palhaço se prepara para um momento tão esperado, a chegada de seus filhos. O período de incubação dura de 6 a 8 dias. Após o nascimento, a pequena larva reside perto da superfície por um período de 8 a 12 dias. e normalmente dentro de um dia se transforma em um jovem e colorido Peixe Palhaço.